Saudações, delícia e bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso Canho Nobre Meus amigos, vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso Sim, rapaz, nós tivemos aí finalmente no Game Informer Acontecendo o Rapid Fire Questions Que é aquela sessão de perguntas e respostas que eles fazem com os produtores dos jogos ali De forma rápida, que eles fazem uma pergunta e tem que ser respondida ali na mesma hora, sem pensar muito E eles fizeram isso daí com o Nakayama e o Matsumoto Que são o diretor e o produtor desse jogo novo, deliciosa, donas queridas, Capcom Então, nós vamos aqui abordar essa entrevista hoje, não ela completa, tá pessoal? Porque ela tem basicamente quase 20 minutos, vamos dizer assim E eu fiz uma separação aqui, eu já assisti o vídeo inteiro E separei umas perguntas mais relevantes para poder trazer aqui no vídeo para vocês Então, se você já está curioso, deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho Para não perder notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E acessem também o nosso site, camelô.net, está aqui embaixo para vocês no comentário fixado E deem o feedback lá para a gente do que vocês acham do site e tudo mais E para poder ficar ligado também nas notícias de jogos, críticas de filmes também E principalmente análises de games que acontecem por lá, beleza pessoal? Então, vamos lá Deixa eu trocar a minha tela, para a gente poder ir deixando um trailerzinho passando Enquanto eu leio as perguntas, porque eu deixei elas separadas aqui E eu vou deixar também, pessoal, o link desse Rapid Fire Questions da Game Informer O link na íntegra, tá? Com toda a entrevista, no comentário fixado também Para vocês conferirem lá, porque eu separei as mais relevantes, entendeu? Faltaram muitas perguntas aqui ainda Só que muitas delas são mais engraçadas, piadas e tudo mais Que eu acho que vale muito a pena vocês conferirem também Que arranca boas risadas, sabe? Das reações dos produtores ali, do produtor, do diretor e tudo mais Então, vamos lá, meus amigos Começando aqui com a primeira pergunta O entrevistador lá do Game Informer vira para o Nakayama e para o Matsumoto E pergunta Qual o melhor jogo de Street Fighter? Aquela pergunta bem tranquila, bem suave para poder começar a parada E o Nakayama responde que para ele é o Street Fighter 2 Champion Edition Enquanto o Matsumoto responde que é o Street Fighter Alpha 2 Eu tendo a estar mais do lado do Matsumoto Porque eu gosto pra caramba do Street Fighter Alpha 2 Embora os clássicos também ali, Street Fighter 2 Champion Edition Turbo e tal, sejam muito legais também para mim, sabe? Mas o que eu mais joguei, eu acredito, foi o Alpha 2 Qual a melhor lição que a equipe tirou de Street Fighter 5? Pergunta interessante, ó O sentimento de não fazer apenas um jogo de luta Mas algo que é divertível de se criar Que seja agradável Eles falando aqui Porque o Street Fighter 5 a gente viu que tiveram muitos problemas Principalmente no seu lançamento devido a falta de modos de jogo Seguindo aqui para a próxima pergunta Quantos tipos de controles temos em Street Fighter 6? Nós, aqui o público, vimos dois E recentemente eles anunciaram mais um E durante a entrevista eles falam que nós temos o controle clássico Nós temos o controle moderno E agora nós temos o controle dinâmico Ou seja, vão ser três tipos de controles E o dinâmico nós ainda vamos fazer um vídeo aqui Para poder explicar para vocês como é que esse negócio funciona, beleza? Teremos mais jogos clássicos no Battle Hub? E eles respondem simplesmente que sim Nós vimos lá no Battle Hub, né? Que foi uma das implementações que eles fizeram Naqueles pequenos arcades Que nós vamos ter jogos clássicos da Capcom ali Para a gente poder ver, se divertir, brincar um pouquinho lá e tal Jogos como o Street Fighter clássico A gente viu também telas lá de Mega Man Jogos como Capitão Comando, pelo jeito também A gente chegou a ver telinhas disso E eles disseram que teremos mais jogos clássicos Para a gente poder se divertir ali dentro do Battle Hub O que incrementa ainda mais, cara O quão legal vai ficar a gente navegar por ali Encontrar com amigos E tirar nossas mentes, assim, das partidas ranqueadas Casuais e tal Caso a gente se estresse bastante, né? E a próxima pergunta é relacionada ao nosso querido Ken Sim, eles perguntaram, né? Não podia deixar de perguntar Antes da pergunta que eu anotei Eles fazem uma Que a gente já imaginava a resposta, né? Que é o que aconteceu com o Ken? Por que ele está com aquela vibe e tudo? E eles disseram que não podem falar ainda Que nós iremos descobrir mais sobre isso no World Tour E quando lermos as HQs Que eles vão fazer especificamente Poder falar um pouco mais do Ken E dessa história dele, tá? Mas aí eles fizeram uma outra pergunta aqui Que eu achei interessante trazer pra vocês Que é Elisa deixou o Ken? Uma coisa que todos estavam na dúvida Aí com relação ao que aconteceu Que a gente sabe que ele foi incriminado e tal E eles disseram que não Mas eles entendem Por que a gente pensaria dessa forma Dela ter deixado o Ken Ou seja A Elisa sabe muito bem Que o marido dela não faria nada desse tipo, né? De cometer um crime e tudo mais Até porque ele não precisa E a gente sabe muito bem da índole do Ken Desde os primeiros jogos do Street Fighter aí Então eu acredito que também não seja uma surpresa Saber que a Elisa não deixou o Ken Por conta disso, entendeu? Ele está se escondendo Por conta das pessoas que estão atrás dele Por assim dizer Pelo que a gente entendeu Na história dele lá Contada no site do Street Fighter E aí seguindo aqui Pra próxima pergunta, meus amigos Qual o seu personagem principal Em Street Fighter 6? Eu trouxe isso daqui Porque a resposta do Nakayama É muito da hora E me deixou muito curioso Porque vem por aí no Street Fighter 6, tá? O Matsumoto responde simplesmente Que é a Kimberly A personagem mais da hora Que ele está curtindo mais E tal, no Street Fighter 6 Já o Nakayama fala Não posso dizer Pois meu personagem favorito Ainda não foi anunciado Olha aí, rapaz Dentre os 18 personagens ali Que vão chegar no roster principal Quando o jogo for lançado Dos que não foram anunciados Tem um ali que o Nakayama Tornou ele seu main Entendeu? E agora eu estou bem curioso Para poder saber qual personagem é esse E aí eles fazem uma pergunta Que deveras interessante também Com relação a crossovers, meus amigos Olha só Qual empresa você gostaria Que Street Fighter 6 Fizesse um crossover? Aí o Nakayama Diz que ele é um grande fã Da DC Mas que seria fantástico Ver Street Fighter Fazer um cross Tanto com a DC Quanto com a Marvel E aí Eles vão mais a fundo Ainda nessa pergunta Citando a Netherrealm Olha só Netherrealm E tem os direitos da DC Comics Acham que seria possível Um crossover com Street Fighter? E aí o Nakayama responde Seria muito da hora Mas também seria bem difícil Assistir a cabeça De certos personagens Serem arrancadas Essa resposta dele aqui Já entrega pra gente A grande limitação De se fazer um crossover De Street Fighter Com Mortal Kombat A questão da violência gráfica Que pra ele seria muito legal Duas grandes franquias Assim, jogos de luta Se juntando Mas essa parte da violência extrema Do Mortal Kombat Acabaria atrapalhando um pouco Porque eles não conseguem Ter essa visão Dos seus personagens Então com base Até nessa resposta dele aqui Que o Ed Boon também Já tinha dado outras vezes É bem difícil isso acontecer Próxima pergunta Meus amigos Como os jogadores Irão experienciar A história de Street Fighter? Isso daqui a gente já Meio que sabe Mas eu quis trazer A resposta do Nakayama também Através do World Tour Onde nós vamos encontrar Os personagens ali No decorrer da história À medida que começamos E continuamos A nossa jornada Ali naquele mundo A gente vai encontrar Os personagens principais Assim, né Do Street Fighter Que irão nos contar As suas histórias Irão nos ensinar Os seus golpes Então o World Tour A gente já sabe No entanto Ele também afirmou Que nós teremos Uma versão mais abreviada Dessas histórias No arcade do jogo Aquele modo tradicional Que a gente enfrenta Vários lutadores ali E o chefe final E aí ele conta Uma historinha pra gente E aí mais algumas Perguntas interessantes Que eles fizeram aqui O que nós teremos De novidades No pós-lançamento De Street Fighter 6 Lutadores Nakayama respondeu Que sim Estágios Sim Comentaristas Gostariam que tivesse O Nakayama e o Matsumoto Eles disseram isso E com relação A modos de jogo O Nakayama vai e responde Nós gostaríamos De acrescentar Novos modos Só que ele respondeu Dando um sorrisinho Meio que tipo assim Então nós vamos ter Sim novos modos Mas a gente não pode Comentar a respeito ainda Eu acho que nós vamos ter Modos a mais No Street Fighter 6 Do que eles já mostraram Que é muita coisa E aí a próxima pergunta Qual o papel De Luke No Street Fighter 6 Isso daqui A gente já imaginava Mas o Nakayama responde Ele é o protagonista Do jogo Ele brilha Na interação Com outros personagens E nos ajuda No World Tour Já era esperado isso daqui Por que Street Fighter 6 Vai sair para Playstation 4 E não para Xbox One Essa aqui É uma pergunta Que a resposta Todos nós Estávamos muito ansiosos Poder saber Por que ele vai sair Para a geração anterior De um console E de outro não E a resposta Dos caras Dá para ver Que o motivo É por causa De algumas pessoas No nível acima deles Porque se dependesse Do Matsumoto E do Nakayama Viria para tudo Quanto é console Mas eles responderam O seguinte Certas decisões Tomadas por certos Adultos Só responderam Assim cara Sem entrar mais Em detalhes Sem falar muito Mais a respeito Então a gente consegue Ver que foi uma decisão Tomada bem acima Dos caras Que eles não puderam Fazer nada Simplesmente obedecer Infelizmente Porque é muito triste Eles trazerem para o Playstation 4 E não trazerem para o Xbox One Sacanagem Mas beleza E por fim Meus amigos A última perguntinha Que eu tenho que trazer Para vocês Qual o personagem Mais difícil De cortar Que esteve no Street Fighter 5 Agora para o Street Fighter 6 E a resposta Do Nakayama Cara Eu tenho certeza Que algumas pessoas Vão ficar tristes Com ela Mas ele responde Que o personagem Mais complicado Que ele gostaria Que estivesse no Street Fighter 6 Mas pelo que eu entendi Não estará É o nosso querido Code E ele ainda complementa Falando que ele gostaria Demais que o personagem Voltasse no 6 Porque se encaixaria Muito bem Com a ambientação Com a forma Como eles estão Construindo a história Ele agora Ainda mais que se passa Também em Metro City Então ele gostaria Demais de ver o Code Voltando Mas pelo jeito Isso não vai acontecer Essa daqui Para mim Foi a primeira confirmação De um personagem Que não vai voltar Essa daqui É a primeira confirmação De um personagem Que infelizmente Não vai voltar E eu tenho certeza Que muita gente Vai ficar triste Com a notícia Porque o Code No 5 É um personagem Muito da hora Eu cheguei a jogar Um pouco com ele também Ele é bem divertido A forma como eles Construíram a personalidade Dele também Vai fazer realmente Muita falta E por enquanto É isso meus amigos Espero que vocês tenham Curtido aí Essas perguntinhas Que eu separei aqui As mais relevantes Do Game Informer Lá no Rapid Fire Questions Como eu disse Eu vou deixar o link Aqui embaixo Para vocês no comentário fixado Da entrevista na íntegra Para que vocês possam Conferir tudo O que foi falado lá Inclusive as perguntas De piadas Zueiras E tudo mais Que eles fazem também Beleza pessoal Comentem aqui embaixo O que vocês acharam Dessas perguntas Que eu trouxe aí Para vocês Eu vou dar a ver Os comentários de todos E não se esqueçam Mais uma vez De deixar aquele likezão Se inscrever no canal Ativar o sininho Para não perder a notificação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijo Para todos vocês Até mais E fomos Meus amigos Amigos